Olá, minhas flores! Olha só, mais uma vez estou aqui para mais um vídeo, né? Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui no meu canal, que já são inscritos. Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam, tá? Aproveite, já deixe o seu like, o seu comentário, tá bom? Nós vamos agora comemorar, já comemoramos 200 inscritos e já vai ter um sorteio agora dia 1º de agosto. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve que ainda dá tempo, tá bom? Mas hoje eu vim tratar com vocês que eu gosto de ser bem assim, dinâmica e rápida. Eu não gosto de vídeos muito longos, não sei se você é assim também. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é Minha caixa chegou, e agora? O que eu faço? Bom, se você, assim como eu, costuma comprar plantas de fora, porque eu não tenho aqui, eu não costumo comprar plantas aqui na minha cidade. Orquídeas aqui, não. Eu compro em sites, em sites confiáveis, né? Em lugares que eu sei que tem plantas que são bem cultivadas, tá? Que tem, que trabalham com bom substrato. Então, eu já aproveitando o gancho, eu queria, assim, parabenizar ao orquidário, essas plantas que estão aqui na minha mão, são do orquidário Empório das Orquídeas 262. Gente, essas plantas vieram na caixa, e olha como que chegaram. Intactas, olha. Olha os vegetais. Olha isso. Então, assim, eu só tenho que parabenizar. A valqueriana, ela realmente sofreu um pouquinho, porque eu acho que ela já estava passando também, mas olha só, olha esse vegetal. Então, assim, eu só tenho que parabenizar o Empório das Orquídeas, tá? Por tanto capricho ao embalar as flores, porque pra chegar dessa forma que vocês estão vendo aqui, né? Só com muito capricho. Mas, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. O que você deve fazer quando suas plantas chegam? A primeira coisa, se elas não tiverem vazadas como essas, essa daqui eu confio, porque eu vejo que o substrato está bem novinho, tá? Por exemplo, essa foi recém plantada aqui nesse vaso. Então, assim, eu sinto o cheiro, não sinto o cheiro de mofo, de nada. Eu sei que ela está bem plantada aqui, tá? Então, assim, eu olho, vejo o aspecto dela, tiro as brácteas pra ver se eu acho alguma coxonilha, algum pulgão, tá bom? E aí, eu vou descascando aqui, vou vendo, vou olhando. Se tiver alguma coxonilha, algum pulgão, nós já vamos logo tratar, tá bom? Mas não tem, são plantas saudáveis. Pelo menos essa daqui está super saudável, tá? Essa daqui também, ela está com florzinha aqui. Essa daqui, gente, olha que coisa linda. É uma Lélia daiane cerulha com catalelo teola. Ela saiu essa coisinha mais linda aqui. Então, aí você, as pequenininhas também, você olha se tem bráctea com, com alguns escondendo algum fungo, alguma bactéria e tal. Então, assim, né? Esses são os primeiros cuidados. Mas, geralmente, quando você compra de orquidades, assim, que estão em promoção e que, às vezes, você não confia, você não conhece como é o jeito deles manusearem as plantas, é bom que você, assim que chegar na sua casa, você troque de vaso e coloque no seu substrato que você já é acostumado a cultivar suas plantas, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia ter olhado aqui agora e poderia ter achado colchonilhos. O que eu teria que fazer? Tirar a planta desse vaso, lavar a planta toda, tá? Debaixo da torneira, com mangueira mesmo, nas raízes, deixar as raízes limpinhas. Tirar toda a colchonilha que estivesse agarrada nela e replantar, tá? Num substrato que eu sou acostumada a plantar no meu cultivo. E hoje eu quero mostrar pra vocês, por exemplo, como é que a gente pode fazer. Essa daqui é um híbrido vermelho que eu comprei. Não sei se eu já expliquei pra vocês o que é híbrido, mas eu vou depois fazer um vídeo só explicando sobre híbridos. E eu quero fazer esse replante aqui na frente de vocês, pra vocês verem quais são os cuidados que a gente deve ter quando comprarmos uma planta de um orquidário e que você não sabe como que é o cultivo, ou que às vezes você quer trocar por uns puros, pelo substrato que você já usa no seu dia a dia, pra não ficar diferente, entendeu? Por exemplo, você compra uma planta que tá na pedra brita. É muito difícil acontecer isso porque é muito pesado, né? E eles não deixam na pedra brita. Mas você, por exemplo, tá no esfagno. E você não costuma usar esfagno nas suas plantas. Então, você vai retirar essa planta de dentro do vaso, olha. Você vai amassar assim, ó. Você vai... Pra poder soltar, né? Que as raízes ficam aqui dentro, beleza? Ó. Aí você vai tirar... Olha, esse substrato que eles usam aqui é praticamente o mesmo substrato que eu uso. Pedra brita com pinos, sanção do campo que eu já vi aqui. Ó. Mas as raízes estão todas, todas saudáveis. Todas saudáveis, gente. Eu só quero replantar ela pra um vaso maior, porque aquele vaso ali já está pequeno pra ela também. Então, ó. Aqui, ó. Nascendo um matinho aqui, a gente tira, tá? Então, ó. Se por acaso, essa planta... Eu vou tirar essa bráctea aqui, ó. Tá? Pra ver se tem algum sinal de colchonilha ou pulgão aqui por baixo. Não tem, gente. Não tem. Os bubos, os pseudobubos estão todos saudáveis. Então, é sinal que eles fazem um bom manuseio, um bom cuidado com as plantas deles no orquidário. Não tem nada, não tem colchonilha, não tem pulgão. Se tivesse... Ó, tô tirando todas as brácteas, ó. Tá vendo? Aquelas palhinhas. Se tivesse, o que a gente ia fazer agora? Pegar uma mangueira e lavar toda a planta. Lavar toda a planta. Vou dar um exemplo, né? Esse aqui eu tô só fazendo... Por fazer mesmo. Mas não seria isso daqui. Seria lavar debaixo da torneira. Com a mangueira bem forte. Com água bem forte, tá? Pra poder tirar as colchonilhas e os pulgões que estivessem. Então, aqui está. Não tem nada, tá? Já vi. Se quando você molha, fica até mais fácil pra você tirar as brácteas. Olha. Limpa ela todinha, tá? Deixa ela bem limpinha. Aqui, ó. Ela tá uma tosseirinha já, tá? Ela está adulta, praticamente, essa planta. Então, daqui uns dias nós vamos ver a floração dela. Ela é muito linda. Eu comprei, eu vi a floração dela na foto e comprei. Então, assim. A planta está saudável. Não tem problema nenhum com as raízes. Assim como vocês estão vendo, olha. Todas verdinhas. Não tem raiz podre. Não tem raiz melando. Não tem nada. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos plantar no substrato que eu gosto, né? Aqui tem pouca brita deles, porque por causa do envio. Fica muito pesado, né? Se deixar dentro do... Muita brita. Então, mas já o meu substrato, que já está aqui de molho, é praticamente 60% de pedra brita e o restante de casca de pinos e carvão e chipe de coco. Aquele que eu sempre mostro aqui pra vocês. Se tiver algum pedaço muito grande, gente, no meio de pinos, assim, ó. Tenta quebrar ele, tá bem duro. Mas se não der, coloca assim mesmo. Então, aqui, ó. Eu não vou colocar nada no fundo dessa cestinha. Eu quero mostrar pra vocês que a... Eu ia botar aqui, mas eu esqueci de colocar. Uma cestinha, um replante que eu fiz há pouco tempo numa cestinha dessa e como que a planta se desenvolveu. Foi muito, muito bom. Então, assim, em um mês ela enraizou, tá linda. Então, esses são os cuidados, tá? Pra você colocar. Então, eu vou colocar direto aqui, ó. Eu não vou precisar de colocar brita no fundo, nem caco de telha, nem nada. Por quê? Porque ela já tem uma boa drenagem. A pedra brita aqui dentro já faz com que ela tenha uma boa drenagem. Então, não preciso colocar esse tipo de substrato no fundo. Sempre lembrando, gente. Essa planta, ela tá com várias frentes aqui. Então, essa aqui, ó, é a parte traseira da planta, onde tá com as folhas menorzinhas. Então, eu vou encostar ela um pouco pra cá, ajeitando as raízes, tá? A vantagem da brita também, ó, é que ela ajuda a prender as raízes da planta no vaso. Ajuda a dar peso e prender no vaso. Então, eu vou botar um pouco mais de brita aqui e vou terminar com vocês. Lembrando que essa brita já foi lavada, já foi esterilizada, porque eu peguei essa brita na rua, né? E falei sobre isso no vídeo anterior, sobre substrato, né? Mas eu esterilizei com água sanitária, tá? Um litro de água sanitária pra uma colher de... Um litro de água pra uma colher de água sanitária. Aí você vai rodando e vai encaixando aqui, ó, tá? E já vai prendendo as raízes. Então, ela não fica solta. É uma coisa maravilhosa, sabe? A brita, ela é um substrato maravilhoso. Lembrando sempre que, pra você plantar na brita, você precisa... A planta precisa ser rupícola ou terrestre, ou epífita, tá bom? Ou de árvore ou de rocha. Plantas que são de terra, você não deve plantar dessa forma. Você deve misturar. Pode misturar o substrato de casca de pinos. Inclusive, eu guardo esse substrato aqui pra plantar plantas como rosa do deserto. E misturar no meio da terra pra poder fazer uma boa aeração. Então, gente, olha. Eu não vou precisar tutorar essa planta, porque ela já está bem firme aqui. Aqui tem três dedos de frente pra ela poder crescer pra cá. Porque ela já tem, ó, raízes novas vindo pra cá. Então, aqui está o plantio da nossa... Da nossa queridinha aqui. Que eu vou... Também uma coisa que você nunca deve esquecer é de anotar a espécie, a identificação dessa planta. E a data em que você fez o replante pra você poder acompanhar, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui uma coisa que eu não... Eu não costumo usar adubo orgânico. Mas, eu vou começar a usar, de agora em diante, o adubo orgânico mineral. Por que o orgânico mineral? Esse aqui é o rimitsu, gente. Que eu comprei também do pessoal lá do Empório das Orquídeas. Você pode fazer... Como que eu fiz? Eu peguei, fiz uma pastinha com um pouquinho de água. Fiz um... Tipo uma farofinha, né? Aí você vai, aperta, ó. Faz um bolinho assim. E você vai e coloca aqui. Como as raízes já estão molhadas, como o substrato já está molhado, você não vai precisar molhar essa planta. Então, esse substrato aqui, esse adubo orgânico mineral, ele vai endurecer. E aí você só vai molhando e ela vai liberando os nutrientes pra planta. Quando o adubo é só orgânico, como o bocache, por exemplo, ele só é orgânico. Então, ele demora até três meses pra começar a liberar os nutrientes pra planta. O agro mineral já não é assim. Ele já vai na mesma hora que você planta e você coloca. Por isso que eu tô usando ele. Ele já começa a liberar os nutrientes. Então, esse aqui é um adubo de manutenção pra sua planta. Ele ajuda a enraizar, ajuda o vegetal a ficar mais bonito. Tá bom? Então, eu vou começar a usar hoje também o rimitsu em alguma das minhas plantas. E falando sempre que eu uso o meu adubo de manutenção de bolinha, que é os coches, né? Os mochotes, os 17, 17 e 17. Mas também vou usar o rimitsu. E eu quero mostrar pra vocês depois como essa plantinha vai sair aqui. Tá? Então, os cuidados que você deve ter. Olhar se tem coxonilha. Trocar o substrato. Se não for o substrato que você tá acostumado a lidar aí na sua casa, né? Que você tá acostumado com as suas outras plantas. Se tiver com raiz podre, tirar, lavar bem. Tá bom? E depois replantar. E outra coisa também que eu faço é deixar essas plantas um pouco afastadas das minhas plantas que eu já tô acostumada. Porque se por acaso tiver alguma praga, alguma coisa, não passa pras minhas plantas. Então, eu deixo um tempo elas de quarentena pra depois colocar junto com as minhas plantas no meu orquidário que já estão acostumados aqui. Com o meu clima. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham aprendido como fazer, tá? E que vocês tenham muito sucesso. Se inscrevam no meu canal. Curte o vídeo, tá bom? Se você gostou. E faz um comentário, tá? Fala sobre o que você gostaria de ouvir que eu falasse. Tá? E espero que vocês continuem aqui comigo. Nós temos muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Um beijo bem grande pra vocês.